Olá, pessoal! Para quem não conhece a gente, nós somos um casal do Rio de Janeiro. Eu sou formada em administração, o Diego é formado em sistema da informação. Nós somos já 100 formados. Durante toda a faculdade, a gente ficava se perguntando o que vamos fazer quando terminar a faculdade? Porque não tem emprego. E o emprego que tem está bem difícil, sabe? Então, ganha pouco e a segurança no Rio de Janeiro está muito ruim. Então, assim, nós estamos andando agora de noite, nós andamos com muito medo. Porque você pode ser assaltado a qualquer momento. Então, começou a passar isso na nossa cabeça, no que nós iríamos fazer quando a gente se formasse. A partir do momento que a gente começasse a se formar. Estamos juntos há 5 anos, 4 anos noivos, 4 anos e pouco. Com 5 meses, 4 meses, a gente noivou. Então, a gente ficou um bom tempo noivo. Nossos planos eram casar depois de terminar a faculdade. Mas a gente teve que casar um pouco antes. Por quê? Durante a faculdade, o Diego decidiu mudar de país. Ele começou a me vender esses planos de querer mudar. E no início eu falava assim, ah, não é nada, não é nem nada, não vai dar certo, sabe? Mudar de país, bem complicado. E aí, só que depois dele conversando, eu comecei a comprar. E o momento mesmo que eu decidi junto com ele que a gente iria, foi quando eu sentei com meu pai e conversei. E falei que nós tínhamos essa ideia de sair do país. E o meu pai falou assim, eu apoio, eu acho legal vocês fazerem isso. No ruim, vocês voltam. Então, isso começou há mais ou menos um ano e pouco. Um ano e seis meses atrás. Um ano e seis meses atrás. Foi quando começou a maturar a ideia, né? Sim. E ali, a partir dali, a gente tomou, meio que deu a largada, né? Começou a planejar tudo. Sendo que a gente começou a pensar, qual a forma da gente poder mudar do Brasil, né? Como? Pra onde? Porque tudo isso você tem que escolher. Pra onde você vai? E aí, foi quando a gente decidiu, primeiramente, a Europa. O pai do Diego é espanhol e nós não sabíamos se ele tinha direito mesmo à cidadania. Porque até o momento, naquele momento, a gente não sabia, nunca tinha... Ele não tinha procurado saber. A gente não procurou saber sobre isso. Então, a gente começou a procurar saber sobre a cidadania, se ele tinha direito, se ele não tinha. Porque a gente achava que pra ele ter a cidadania, ele precisaria ter até 18 anos, no caso de netos. Mas, como ele é filho, ele tem direito. Só que a gente não sabia disso. Então, a gente foi procurar saber. Fomos no consulado. Ele fez uma pesquisa. Deu o nome do pai, né? Lá no consulado. A cidade que ele nasceu. Então, assim, ele conseguiu a certidão de nascimento espanhola do pai. Que foi o que facilitou muito. Aí, a gente foi lá no consulado. Eles falaram que ele conseguiria tirar o passaporte espanhol, a cidadania espanhola. E a gente começou a correr atrás dos documentos. E começamos a correr atrás e conseguimos a cidadania. E isso a gente começou a organizar em fevereiro. Nós conseguimos... Ele conseguiu ter na mão a resposta de tudo que foi a certidão de nascimento. E da entrada para o passaporte em agosto do ano passado, de 2018. Então, de fevereiro ao ano passado, até agora. Estamos em setembro de 2019. A gente correu atrás para procurar a documentação para levar para a Espanha. Sobre o lugar. Inicialmente, a gente pensou em Portugal. Por causa da língua. Porque a gente conhece gente que já mora lá. Mas quando começamos a tirar a cidadania do Diego... Né, amor? A gente começou a pensar... Por que não a Espanha? Vamos para a Espanha. E aí, escolhemos a Espanha. E estamos indo para a Espanha. Hoje, nós estamos em setembro. Falta 20 dias. Para a gente ir para a Espanha. É... Então, é isso. Queria falar um pouquinho sobre a gente. É... Sobre como a gente escolheu isso. Como aconteceu, mais ou menos. E é isso, né? É... 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 O que você falou? Alguma coisa? Não, eu vou filmar agora. Eu acho que foi. O que é? É perigoso. É... Transcrição e Legendas Pedro Negri